Eu acho que, acima de tudo, eu confiava nessa equipe, treinei essa equipe na última sexta-feira. Eu tenho visto eles treinando com os demais jogadores, são jogadores que têm me passado uma confiança muito grande e foi o que aconteceu. Então, eu não tive medo nenhum, em maneira alguma, em momento algum, de colocar esse time para jogar. Conversei com a comissão técnica, conversei com o fisiologista, conversei com o doutor Praes. O doutor Praes falou com o presidente, todos eles foram favoráveis à decisão, porque aqui não é somente um que toma a decisão, é todo mundo. Então, eu falei para eles que eu tive essa ideia e eu iria bancar essa minha ideia. E foi o que aconteceu. Então, eu já dei os parabéns para a garotava, que tem que levar em consideração algumas coisas. Por exemplo, o Santos é uma grande equipe, muito bem treinada, está no G4. Não é fácil se vir aqui na Vila Belmiro jogar contra eles com uma equipe totalmente diferente. Então, a minha equipe foi valente, a minha equipe obedeceu taticamente o que foi pedido para eles. E a gente sai daqui com um ponto, um ponto muito importante e fico feliz. Eu fico feliz porque souberam aproveitar bem a oportunidade. Agora, Renato, você colocou a meninada e dá para se dizer que além do ponto, até por isso, você está levando e mostrando ao torcedor outras opções. Daqui a pouco, quando a gente olhou essa escalação com um monte de meninos, deu aquela assustada, digamos assim. Nós somos os garotos que eu confio, que falei para eles na sexta-feira ainda. Quem está no grupo do Grêmio tem que estar pronto para jogar a qualquer momento. Não adianta estar no grupo do Grêmio e não querer jogar, ou no momento que for chamado, não corresponder. Você está no grupo e tem condições. Passei toda a confiança do mundo para eles. Eles fizeram praticamente um treino coletivo na última sexta-feira. E é importante eles mostrarem para o torcedor o porquê que estão no grupo do Grêmio. Corresponderam. Agora eu fico contente também porque eu tenho mais opções, entendeu? E é isso. Dá continuidade no trabalho agora. Muita gente está falando que foi uma surpresa. Sim, foi uma surpresa. Mas eu sei o que estou fazendo. Se eu coloquei a garotada é porque é final de temporada, a equipe está bastante desgastada. Nós tivemos a decisão no primeiro jogo contra o Palmeiras. Depois lá no Mineirão não foi a mesma coisa porque o pessoal estava cansado. Por isso que eu dei aquela folga depois de Salvador. Nós jogamos contra o Atlético-Paranense e a equipe correu bastante. Mas no final do jogo alguns jogadores estavam sentindo. Então por isso que eu amadureci bem essa ideia de colocar a garotada para jogar aqui. Porque eu confiava neles. Relator, você citou que ganhou opções. Alguma dessas opções pode iniciar a partida de quarta-feira e mais. Como é que você espera o Palmeiras, que está muito focado no Campeonato Brasileiro. Você espera o Palmeiras com força máxima? Bom, do outro lado eu não sei como o Palmeiras vem. Não sei qual é o pensamento do Cuca. O que eu posso falar é que o meu grupo está preparado. Está pronto. Quem vai jogar é a força máxima. Mas quem vai jogar vocês vão saber uma hora antes. E o que dá para dizer a respeito, Renato, da atuação do Everton, autor do gol, desse empate, acabou perdendo um gol no finalzinho. E também a resposta do Bolanhos, que estava há um mês parado, metendo aquela bola ali no segundo tempo para o Everton. Me agradou muito o Everton. É um jogador que eu falei para vocês que eu ia soltar aos poucos, porque ele estava há muito tempo parado. Aquele jogo do Mineirão contra o Cruzeiro, eu sabia que ele ia tropeçar nas pernas pelo tempo que ele estava parado. Mas a partir daí ele tem nos ajudado bastante. Hoje fez um belíssimo gol. Teve a chance de matar o jogo. Ele fez tudo certinho. É aquilo que eu peço para ele nos treinamentos. Aquilo que eu peço para ele, não só para ele, como para os atacantes todos. Ter a tranquilidade na hora de decidir. O desespero do zagueiro, o desespero do goleiro. Ele fez tudo certo. A única coisa que faltou foi a força na bola. Se ele tivesse dado um pouquinho mais de força, a bola teria entrado. Ou, se o Bolanhos tivesse pedido a bola, poderia ter rolado. Mas ali, falar daqui, depois de violência, é fácil. Na hora, você tem um décimo de segundo para decidir. Ele tomou a decisão certa. Como ele poderia ter tomado a decisão certa, ter dado a bola para o Bolanhos. Mas se ele der um pouquinho mais de força, a bola teria entrado. E todo mundo teria dado os parabéns para ele. Então, ele fez uma belíssima partida. Começou por dentro, depois nos ajudou por fora. É um jogador inteligente. É mais uma grata satisfação trabalhar com um jogador assim. Porque ele joga tanto por dentro como por fora. E o Bolanhos também? O Bolanhos está voltando. Depois de muito tempo, entrou muito bem. Mas é lógico que ele iria sentir um pouquinho o jogo devido à falta de ritmo do jogo. Mas é um jogador inteligente que voltou, tanto ele quanto o Everton, num momento decisivo do campeonato, faltando algumas rodadas. Temos a Copa do Brasil na próxima quarta-feira. Então, é importante eu ter a volta desses jogadores para ter bastante opções. Talvez você não queira entrar nessa dividida. Mas, presidentes falando sobre a arbitragem, hoje no jogo contra o Figueirense, muita polêmica. Também o presidente do Flamengo já falando da arbitragem. Você tem alguma coisa relacionada à arbitragem, alguma pressão excessiva no jogo decisivo contra o Grêmio nesta quarta? Eu só espero que seja um juiz cascudo, um juiz experiente. Ele é um ser humano, ele pode errar tanto de um lado como do outro. Mas eu tenho certeza que ele vai procurar fazer e dar o seu melhor trabalho, entendeu? Não tenho problema algum. Eu não falo de arbitragem, mas eu tenho certeza que se abre o que vai apitar na próxima quarta-feira, ele vai dar conta do recado, independente de quem for, entendeu? Eu não tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar em colocar a minha equipe dentro de campo e jogar futebol. Eu tenho que me preocupar em colocar a minha equipe dentro de campo.